Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Toronto está pegando o Lorenzo Insigne. Ó, um contrato recorde da MLS. É isso? Estou revoltado. Estou revoltado. Mais de 11 milhões de euros, aparentemente. Vai para ganhar dinheiro, né? Vai para ganhar dinheiro, mas assim, a MLS está... Antigamente era tipo o perfil Schweinsteiger, tá ligado? Era o cara em muito fim de carreira. Porra, o Insigne agora... Em 87, 88, né? O Insigne vira o melhor jogador da liga lá, tranquilo. Não, é da América. É. Não? Ah, é da América. É, talvez. É, 11 milhões por temporada, líquido, garantido. 4,5 milhões de bonificações ligadas a metas. É uma vibe e meio como é o nome daquele... 5 anos e meio. Caralho, isso é China para ele, tá ligado? 5 anos e meio de contrato. Vamos fazer umas contas aqui, vai. Vamos lá. 5 anos e meio de contrato. Então, 11 vezes 5,5. 61,5. 60,5 para mim aqui. Ah, quase. É, mais 4,5 se ele atingir todas as metas nesses 5 anos. 65 milhões de euros ele pode ganhar em 5 anos. É, vezes 7. Que o euro tá 7. Vamos botar 6,5 euro porque eu sou amigo. Ele vai ganhar em 5 anos 422 milhões de reais. Divididos por 5, 84 milhões de reais. 84 milhões e meio de reais. Por ano. Sobre 12. 7 milhões de reais por mês. Ah, vou parar. Vou ficar maluco. Por dia. É, 7 por 30. É, 234 mil reais por dia. Caralho. Por hora. Porra. É, aí é por 60, né? Não. Não, 24, né? 24. Caralho. Caralho. Que de live ele já ganhou uma bolada já. Porra. Caralho. Tá até assim. Tá feliz mesmo, né? Vai até aceitar ser zoado pelo Soteudo de pivete, né? De baixinho. Pô, fala assim. Soteudo, fala o que tu quiser aí, vai. Fala que eu sou segurança de bonsai. Qual são as piadinhas pra gente de baixa aí? Bolinha. Toro de rodapé. Não pode brincar porque só dá golpe baixo. Então é isso aí. O Soteudo vai sacanear o Insin. Ele vai chegar lá e falar. Irmão, ganho 10 mil reais. Tu já morou no Brasil, né? Tu sabe o que é real, né? E tal. Eu ganho 10 mil reais por hora. Tu ganha quanto, irmão? Pior que o Soteudo ganha bem, né? Mas 10 mil reais por hora é sacanagem. E por minuto? Por minuto. Sobre 60, né, rapaziada? Isso. 167 reais por minuto. Por segundo. Só 60 de novo, né? 2 reais e 70 por segundo. As milésio aí. Não, não. Aí foi. Piscou o olho. 2 reais e 70 na tua conta. Tô falando de novo. Mas 2 e 70. Pinga. 2 e 70. Porra. O cara compra várias figurinhas pro álbum da Copa aí a cada segundo, porra. Por sinal, 2022 vem Copa do Mundo. Álbum de Copa do Mundo. Vai todo mundo morrendo um dinheiro aí violento aí. É porque o preço deve subir. É uma beleza. É. Melhor jogador da América, KKK. O Arrascanta joga squash. Se joga, me chama, me convida. Porque eu jogo e tô sem jogar. E deu uma crescidinha aqui e fiquei mais forte. Pela ausência de jogo. E, porra, squash é um esporte maneiro pra caralho. Se jogar, me chama. E, porra, squash é um esporte maneiro.